Estamos indo para a Piedra Parada, passando por o Bolsón e a paisagem aqui já está ficando bem bonita, de montanha, montaína, verdade? Sim, essa parte da viagem é a mais bonita para quem vai de carro. Para você dirigir aqui na estrada da Argentina, principalmente entre El Bolsón e Bariloche, é você não ter pressa. Os carros aqui respeitam bastante a velocidade, tem bastante curva, então não dá para ficar querendo cortar a curva pelo meio, entrando, ultrapassando por onde não pode e assim por diante. O conselho que eu dou, porque o caminho é muito bonito, muito bonito, você não vai ver em lugar nenhum do mundo, muito provavelmente, nem na Europa, e você aproveitar e dirigir com calma e ficar aproveitando a paisagem que é magnífica. Música 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 A primeira dica para quem sai de carro desde Bariloche até Pedra Parada, é que quando passar por El Bolsón, procurar abastecer aqui, porque aqui é mais ou menos o meio do caminho, quando você vai para Pedra Parada. Música 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 Quando passar por Guau Rainha, logo depois de ter abastecido em um bolsão, abastece de novo em Guau Rainha para você prevenir de não ficar sem gasolina, porque daqui até na Pedra Parada são mais 60 minutos, sem nada. Sim, tem que pensar em voltar também, né? Música 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 é muito interessante ver o lugar que é muito especial tem bastante via tem contou hoje já tem quase 300 e muito provavelmente daqui a um ano já vai estar batendo em 400 e tem um espaço para três vezes mais que isso e escalar aqui faz qualquer escalada de qualquer um melhorar milhões por cento no importo grau e aqui cabe todos os graus e é uma excelente escola para quem quer ser de verdade para quem quer acampar para quem gosta de ficar na montanha para quem quer conhecer um outro lado da patagônia que não é o que é mostrado em revista de turismo aqui realmente é um paraíso da escalada que sem exagero nenhum é um dos melhores lugares de escalada do mundo a gente está aqui no dia de descanso na pedra parada onde a gente está no acampamento do mario moncada esse é o principal acampamento aqui da região é onde ficam as pessoas interessadas em colaborar com o mario moncada e ficar mais próximo do cânion ali dá pra ver a pedra parada e esses dias fez bastante calor chegou a bater 35 graus durante o dia e hoje no dia de descanso deu uma diminuída chegou a 30 graus a gente chegou a medir com o relógio não chutamos a temperatura e principalmente a para hoje à noite para amanhã está esperando que a temperatura cai até 10 graus tanto de mínima como de máxima e que o vento que está batendo agora muito momento você está escutando o vento bater mesmo com a proteção do vento vai dar uma piorada o acabamento do moncada é dos mais vamos assim é completos em termos de assistência o escalador tem bebida fria tem várias mesas para você aproveitar o dia de escalada quando você volta já tem uma cerveja fria ou um refrigerante ou um suco para amanhã está sendo organizado uma super ceia com um cordeiro patagônico com cortes argentinos com frango com peru e algumas outras atrações gastronômicas aqui da patagônia e com vinho e cerveja à vontade a escalada aqui na buitreira é bem legal até mesmo para você visitar são pequenos de 200 metros de altura e eu tenho quatro quilômetros de extensão aqui você se sente no paraíso que você está fora da matriz não tem nenhuma notícia de nada tem várias vias de várias corda de várias enfiadas tem um cânion que não bate sol tem lugar que bate sol tem para todos os gostos é um lugar interessante de você conhecer tem uma fauna bastante bastante diversificar diversificada a gente chegou a ver até mesmo um gambá que a gente só conhecer por foto tem vacas de raça que a gente só conhece por foto também então lugar totalmente interessante aconselho a todo mundo que queira conhecer a a buitreira vim aqui conhecer porque aqui sem dúvida nenhuma é um dos melhores lugares de escalada do mundo não só da américa do sul conseguimos escalar quase tudo que a gente planejou a gente aproveitou bastante a escala no maior número de vias possíveis a gente não ficou parado numa via só a gente queria aproveitar bastante lugar eu já conhecia do pet rock trip a a natalha não conhecia ela ficou assim encantada como tal lugar agora que está simplesmente perfeito é recomendo que as pessoas que venham aqui venham de carro mas nem um livre de espírito de a eu quero meu conforto quero minha caminha não consigo dormir em um barraco etc e tal porque aqui é um lugar que vai fazer você ser uma pessoa outdoor no melhor do âmbito das pessoas e procure conversar com todo mundo para você aprender outra língua aprender outro idioma e não ficar falando inglês ou espanhol macarrona e aqui exige bastante do seu equipamento tanto de vestimenta como de campo então não é qualquer barraca que você pode trazer não é qualquer agasalho que você vai poder vestir e assim por diante aqui a patagônia e aqui não é lugar para você ficar improvisando e adaptando equipamentos porque você vai passar perrengue e talvez não tenha ninguém para te ajudar se você gostou do vídeo dá um like por aí assina nosso canal para ficar ligado em todos os vídeos seguem a gente nas redes sociais facebook e instagram twitter e é isso e aí 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 e aí